41 segundos 41 segundos é o que o brasileiro Matheus Furtado precisou pra fechar Super Mario World E ele entrou, pelo menos foi anunciado, que ele entrou no Guinness Book Por ter fechado o jogo da maneira mais rápida Normalmente esse jogo tem duas formas de gameplay Você pode jogar ou as 96 saídas do jogo Ou pegar um atalho pela estrela que fica exatamente aqui Aí você cai lá no mundo da estrela E dá essa voltinha aqui, já cai do lado do castelo do Bowser É o caminho que eu faço, descobrir esse trajeto aí quando eu era criança Acabei de descobrir que tem uma forma de você fechar o jogo com zero saídas 41 segundos o maluco já fechou Essa é a cara do Candango Olha só o certificado dele aqui do Guinness Fica até escrito, olha só que legal Mais rápido é fechar Super Mario World em 41.022 segundos Apesar dele ter sido reconhecido agora, nessa última quinta-feira Esse recorde ele bateu em 2020, no dia 11 de junho Como todo brasileiro, ele deve ter feito de forma normal Sem gambiarra, ele só foi lá e fechou o jogo em 41 segundos Ele diz aqui Ele dá até uma dica aqui bem interessante Se você tá interessado em entrar nesse assunto de speedrun E quer treinar algum jogo Ele fala Primeiro você escolhe um jogo que você gosta Tenta explorar ele de forma casual o máximo possível E só depois disso você tenta buscar como que as pessoas bateram record Tipo, não tenta entrar logo de cara no jogo e já tentar no speedrun Acha um jogo que você gosta primeiro Que provavelmente você vai passar muito, muito tempo treinando e tentando Eu acho bem interessante essa opinião dele Quem sabe eu não entrei no mundo do speedrun do Breath of the Wild Que esse foi um jogo que eu morei dentro dele por um tempo Literalmente morei lá dentro Olha só que interessante Aqui tem todas as categorias de Super Mario World Então tem as 96 saídas Todos os castelos Sem passar pela estrela 11 saídas Zero saídas Que é o que ele participou agora Olha, Furious Brasileiro em primeirão 95 saídas sem capa Algum mapa impossível passar sem capa pelo jeito Tem esses outros Dragão, Lunar, All Castles, Small Only Ah, todos os castelos e não pode pegar o cogumelo vermelho Nossa, difícil esse Sem capa, sem mundo estrela Small Only, tipo, só pequeno, nunca pode crescer Da hora essas categorias Nem sabia que tinha esses níveis de dificuldade E o Matheus Furtado, ou o perfil dele aqui no Twitter Furious Ele tentou explicar como que ele fez isso Mas olha só que diabo Olha só que diabo Como que você ainda... Ele ainda fala, é simples Na teoria é uma coisa simples O difícil é executar Eu olho isso daqui Minha cabeça dá um nó Como que na teoria isso é simples Olha o que esse inferno faz Ele consegue abrir dois yoshis Um do lado do outro E aí ele tem que vir aqui pra um ponto específico E deixar o casco num ponto... É uma parada muito doida Só tem doze likes o post dele aqui ainda Mano, o cara é um campeão de Guinness Furious Se você não conheceu o canal ainda Não sei nem se você tá vendo isso Mas se você estiver vendo Seja muito bem-vindo aqui à tripulação Chega lá no nosso Discord Tô curioso pra saber como que você fez essas paradas aí Caso você não saiba Lá na nossa comunidade do Discord Que tem link aqui na descrição Ou no banner aqui dentro do canal A gente tem o Lucas Mega Striker Que já fez vários Conhacks aí de Super Mario World Inclusive eu sou personagem Em um hack de Mario Kart Que ele fez Super Mario Kart Mega Mario Kart E talvez vocês não tenham percebido Mas aqui no vídeo Algumas imagens que eu coloquei aqui São imagens do Super Mario World Mas widescreen É tipo tela cheia Isso daí é uma modificação do emul Que Nier fez Nier pra quem não sabe Era uma pessoa muito importante Da comunidade retro gamer Gringa internacional Que acabou deixando a gente ano passado Mas deixou ali pra trás O Bessness Um dos melhores emuls De Super Nintendo E o Bessness Tem uma modificação Chamada Bessness HD Que permite você jogar Esse jogo especificamente O Super Mario World Em um widescreen Sem distorcer os pixels Sem nada Realmente abre a tela Pra jogar em tela cheia Essas imagens que vocês estão vendo Eu tô gravando diretamente aqui Do X18S Espero que vocês curtam esse vídeo Um brazuca dominando o mundo De Guinness Book e Retro Gaming Achei irado Não vi ninguém cobrindo sobre isso E se você tá vendo isso Vai ali no Instagram dele Furious Dá um like Só tem 13 likes Aqui nesse post dele Explicando como ele fez isso E aproveita e se inscreve lá também Arroba Victor e Eminem No Twitter Vou começar a postar ali As últimas notícias No mundo retrô Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Vocês são grandes heróis Por assistir até o final Deixa o like Se você curtiu esse tipo de conteúdo Considera virar um membro 1,99 por mês Seu nome já aparece Daqui a alguns segundinhos Paz Heróis E aí Legenda Adriana Zanotto